Em alguns jogos você começa extremamente poderoso e você olha e fala Mano, esse negócio tá até tranquilo demais, sabe? Mas tudo isso é um plano do jogo pra simplesmente pegar e dar uma furtada nas coisas que você tem Seja por um período ou seja pra sempre no jogo mesmo Isso às vezes acontece no início, geralmente, mas também tem jogos que tem trechos que simplesmente fazem isso Desaparece com as suas coisas e você fala Meu Deus, por que eu fui me meter nesse bagulho aqui? E nós vamos comentar justamente isso hoje De jogos que conseguem te dar uma leve roubada de uma forma aí, né? Semi-interessante Então, hoje a gente começou o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal E lembrando, se você quiser concorrer a um Playstation 5 ou um Series X Acessa aí o primeiro link na descrição, lê as regras pra você participar certinho Puxa o seu banquinho, você tá aqui do nosso lado E vambora pro vídeo Vamos começar com o jogo do South Park, né? A fenda que ambunda força Esse jogo aí, né? Maravilhoso do South Park Ele começa diretamente como uma sequência do primeiro jogo No primeiro jogo é uma aventura toda medieval Ao redor do cajado, lá no Stick of Truth, como diz o nome do jogo E, basicamente, naquele jogo você fica extremamente forte, né? Você meio que vê o maioral ali, você é o rei daquele jogo Então, você começa o jogo diretamente do final Do final não, né? Basicamente, da mesma brincadeira que vocês estavam fazendo ali Que era a questão ali do medieval E você começa, óbvio, com seus poderes Extremamente poderosos e tal Você derrota até um dragãozão, lá, entre aspas, dragãozão, né? E aí, você tá extremamente forte Você é conhecido como o maioral mesmo ali, né? Fica tudo muito de boa Porém, chega o Cartman lá Fantaceado de guaxinim Falando que veio do futuro E que tá tendo um perigo com as gangues lá Uma parada muito louca A galera fala Ah, ninguém vai brincar com isso, não Só que o Cartman convence a galera E simplesmente a brincadeira acaba Eles mudam de brincadeira E passam em uma brincadeira de super-herói Ou seja Tudo que você conquistou naquela brincadeira inicial de medieval Simplesmente acabou Você reinicia como um super-herói Do nada, fraquíssimo E, tipo, é como se ninguém lembrasse Que você sequer foi bom naquela belota brincadeira Você é esquecido de qualquer forma Você é tratado como um iniciante mesmo É muito engraçado isso E aí, né? Você tem todos os seus poderes tirados de você, né? Roubados de você Você é trolladíssimo E aí você precisa reconstruir agora a sua reputação Porém, agora como um super-herói lá do início É, maravilhosa a forma que o jogo trata isso Eu gosto pra caramba desse jogo em Jusof Park Nós temos aqui Hollow Knight Onde nós temos a Millie Bell Que é um NPC Que ela funciona como um banco dentro do jogo E você, inicialmente, você não desconfia Você fala Ah, um serviço de banco aqui no jogo Deve ser normal, né? Os jogos tem isso Você pode depositar e tal E muita gente depositou o dinheiro, né? Porque, assim No Hollow Knight, quando você falece Simplesmente você perde todo o seu dinheiro Você tem que voltar lá no local e tal Então, né? Não fica mais fácil você poder depositar Parte do seu dinheiro pra você usar depois E aí muita gente confiou e colocou O dinheiro na bancada Millie Bell Porém, entretanto Quando você passa uma quantia de dinheiro Você vai voltar lá pra pegar seu dinheiro de volta Então, né? Ela simplesmente meteu o pé com a sua grana, mano Já era Tu fica desesperado Fala Meu Deus, fui roubado, mano E você descobre que o nome dela É Millie Bell A Ladra Pois é Então você perde todo o seu dinheiro investido Nela Mas calma lá Que pelo menos isso daí é momentâneo Né? Você consegue recuperar de volta Existe um ponto específico do mapa Que você pode achar ela Ela simplesmente fala que perdeu todo o seu dinheiro Uma baita de uma mentirosa Porque na verdade o dinheiro tá todo guardado Dentro da casca dela Então se você descer o sarrafito Nela vai começar a dropar gel, 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 gel Até você recuperar sua quantia Com um pouco mais de dinheiro ainda Né? Então às vezes vale a pena até Você... É uma espécie de investimento Porque você coloca Uma quantia alta de dinheiro lá E você recupera Não sei se isso é o juros Ou se simplesmente é o fato De que ela também fez isso com outros clientes Né? E aquele extra que você ganha Tudo gel de outros clientes dela Não sei, pode ter sido isso Mas o fato é que Né? Ela tava com tudo guardado Ela tenta mentir pra você Malandra, né? Malandra Cuidado, né? Cuidado com esses investimentos aí Talvez um dos mais clássicos aí Que você vai lembrar Se você jogou jogos aí Lá no Playstation 1 Em que você era roubada Na cara dura mesmo Era o Castlevania Isso porque No início você começava Com todos os seus itens Suas armícias Né? Totalmente poderoso Lá de boa Você derrotava todos os inimigos Com um hitzinho Você ia lá andando no caixão Plim, plim, plim Num hit tranquilo Feliz, alegria De viver Né? Porém, né? Como nem tudo são flores Isso era simplesmente pra te mostrar Que, ó Você é forte, né? Fih Mas então Você não vai continuar forte assim Simplesmente, né? A titia falecimento Aparece E pega Todos os seus itens E aí você começa Como um noobzão qualquer Né? Tendo que bater Mais várias vezes nos inimigos Pra assim conseguir derrotar Tomando dano no cavalar Sofrendo Na alegria de viver Né? Obviamente que Coisa você pode recuperar depois Mas demora bastante Então você vai pegando itens diferentes Né? E o jogo vai pegando Tomando aquela escadinha de progressão Como qualquer jogo Isso aí é justamente Pra mostrar um pouquinho Do quanto você era forte Mas Que você dependia muito Dos seus itens, né? E aí você se ferra Perdendo tudo Bem no comecinho mesmo do jogo Você achava que era o bom Mas você não era o bom Olha lá Aí você vai precisar Reconquistar toda a sua Sua reputação de novo Entre aspas, né? Você se ferrava bastante Você ficava bem fraquinho mesmo Tinha até um bugzinho Que a galera fazia Que dava pra pular isso daí Mas na época que você jogou Você nem sabia disso Você ia jogar no normal Como era projetado pra você jogar E aqui nós temos Resident Evil Village Que, né? O que vai estar mais fresco Aqui na minha memória Por isso que eu lembrei dele Que aqui não é no começo do jogo Onde você perde as suas coisas Mas sim durante um período do jogo Onde você perde totalmente Os seus itens Ao você entrar na casa Do Benevento lá Simplesmente ela usa Uma espécie de toxina Em que você acha Que você foi roubado E perde todas as suas coisas Você só fica Com as mãos livres Sem arminha nenhuma E essa é uma das partes Mais tensas do jogo Por causa disso Porque como você perde tudo O jogo rouba tudo de você Você fica ali tenso Porque como eu vou me defender Aqui, né? Você já manja Você sabe que vai acontecer Coisas aí Que você vai ter que só correr Quando você descobre Que dá pra esconder Em partes do cenário Então você fala Meu amigo Eu tô ferrado de vez Pois é Então por causa dessa toxina Aí você precisa passar Resolvendo uns puzzles E, né? Fugir daquele bebê desgracento Que dá um medo Do Cacilda Ali em você E você faz isso tudo Totalmente sem arma Depois tem a luta de chefe Que também você tem que procurar A boneca lá Sem arma nenhuma E aí, né? Quando você sai da casa Com o efeito pá Simplesmente você tem As suas armas de volta Na verdade, né? Você não foi roubado Assim Você foi roubado Pelo script do jogo, né? Porque As suas armas já estavam lá Mas como você tava Sobre o efeito Daquela doideira lá Da mulher Benevento Você achou que tava sem Pois é Olha que doideira, né? E pra finalizar Talvez uma das ilhas Mais trolls De Breath of the Wild Que é a Eventide Quando você chega E acha essa ilha Ela é lá longe, mano Você fala Opa Vou tentar chegar lá Você já falha pra chegar lá E você tem que usar Algumas coisas, né? Algumas comidas Pra você manter Ali a sua estamina Pra você chegar Porque ela é bem longe mesmo E quando você chega Adivinhe Tem um desafio Ao redor de toda a ilha E o desafio É você coletar esses orbes Porém Você não pode fazer isso Com os itens que você tem Você Simplesmente perde Todos os seus itens Ali durante aquele período Da ilha Você fica só desorbita Né? Então você perde tudo E cara A ilha tem bastante monstro Bastante perigo E É complicado Então é como se você Por exemplo Você estivesse na metade do jogo Enfrentando os inimigos Num nível Que é um pouco mais avançado Que você E você tá sem itens nenhum É basicamente isso Que acontece aqui Nesta ilha Os inimigos são fortes E você sem armadura nenhuma Você basicamente Quase não tem chance Então você não pode Dar quase mole E aí você precisa Ir andar na ilha Pegar a comida Que você perdeu Todas as suas comidas Procurar algum tipo De defesa De arma Pra você pegar Pra poder te ajudar E aí você meio que Vai progredindo Como se fosse um modo Sobrevivência mesmo Dentro da ilha Pra você pegar Aqueles orbes ali Então você Se ferrar total O jogo rouba Tudo seu Já era Você só chora Claro que depois Você tem essas coisas De volta Mas durante esse desafio Da ilha Que é até interessante Ele quebra um pouco O ritmo do jogo Mas você passa Sufoco sim Acaba sendo até Um pouco chato E cara Essa ilha é um terror Porque toda hora Ela muda o tempo Aí fica trovejando Você fica com Você acha umas parinhas Você fica tomando choque Aí você fala Meu Deus Tem que procurar outro item Recurso Aí aparece um monstro grandão E esse aqui É a loucura louca Tá mesmo E meus queridos Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Muito obrigado pela visualização Um grande beijo Um grande abraço Eu fico por aqui Um beijo no popô É nóis E fui E... E...